Durante três dias, os principais executivos das emissoras afiliadas e regionais do SBT se reuniram em Guarujá, no litoral paulista, para discutir os desafios da rede no pós-pandemia. Todo mundo de olho no telão e em todas as outras telas. Sem conteúdo relevante, sem conteúdo de qualidade, o nosso negócio não existe. O encontro Rede SBT 2022 reuniu gestores de 114 emissoras, além da sede em São Paulo, também marcaram presença representantes de sete regionais, entre elas Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belém. Atualmente, o sinal do SBT chega a 97,5% dos domicílios com TV no país. O SBT está presente em praticamente todos os lares brasileiros. Isso não seria possível se nós não tivéssemos uma rede tão bem estruturada, tão forte e tão presente em todos os estados, em todos os municípios, levando conteúdo de muita qualidade, sempre respeitando a questão da cultura local, da regionalidade e passando uma mensagem sempre positiva sobre aquilo que o Brasil tem de melhor. As afiliadas passaram a explorar muito mais regionalmente a busca por inovações, negócios, soluções. A ideia, a partir desse encontro, é compartilhar mais do que nunca tudo o que foi descoberto para compor uma grande rede nacional, um SBT ainda maior. A gente quer cada vez mais estar presente e ter uma presença relevante em todas as regiões do país, na sua diversidade, na sua pluralidade, nas suas multiculturas. E a gente chega em todos os cantos através dos nossos parceiros, da nossa rede. Então, para nós, isso é essencial.